Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não é que nós já estamos no mês de Nossa Senhora do Carmo? Julho. Julho, primeiro de julho, quinta-feira. Mãe do Carmelo, pra onde vais? Virgem do Carmo, onde estás? Ensina a seguir Jesus. Ensina a encontrar a paz. Ensina a seguir Jesus. Ensina a encontrar a paz. No Brasil, de tantos mortos, o coronavírus a nos atormentar. Senhora do Escapulário, vem logo nos ajudar. Senhora do Escapulário, vem logo nos ajudar. Mãe do Carmelo, pra onde vais? Mãe do Carmelo, virgem do Carmo, onde estás? Ensina a seguir Jesus. Ensina a encontrar a paz. Ensina a seguir Jesus. Ensina a encontrar a paz. Mãe do Carmelo, vem logo nos ajudar. 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 Com Teresona e João da Cruz Para o monte vamos caminhar Mãe do Carmelo, pra onde vais? Virgem do Carmo, onde estás? Ensina a encontrar Jesus Ensina a encontrar a paz Ensina a encontrar Jesus Ensina a encontrar a paz Não me fale em devoção E para os pobres os olhos fechar O Carmelo é compaixão E vidas sempre salvar O Carmelo é compaixão E vidas sempre a salvar Mãe do Carmelo, pra onde vais? Virgem do Carmo, onde estás? Ensina a encontrar Jesus Ensina a encontrar a paz Ensina a encontrar Jesus Ensina a encontrar a paz Não coma o mamão não, Zeus Não Para ser chupice Não 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 coma o pé de mamão não O pé de mamão cresceu desse tanto Pra você comer Fala sério, né Mila? Muito bem, muito bem Primeiro de julho Quinta-feira Mês de Nossa Senhora do Carmo Acabamos de cantar A nossa música que nós criamos Para esse mês Quieto, estupice Quieto Quieto A primeira leitura hoje fala sobre o nosso pai da fé Abraão Que vai sacrificar o filho Deus põe Abraão à prova Dá uma passadinha, livro do Gênesis O sacrifício de Isaac E Deus ao encontro de Abraão No Evangelho Jesus diz Pega tua cama e anda, Zeus Pega e anda Significa justamente Que o Senhor está do nosso lado Temos que pegar a nossa cama da autoestima A nossa cama da fé Em tempos de pandemia Acreditar que o Senhor está sempre nos aquecendo Um ótimo dia para você Um ótimo mês de Julho da Senhora del Carmo El Monte Vamos que vamos Porque quem fica parado é Poste, Zeus e Mila Esses cachorros são terribles Quieta aí, chupice Fica quieto Fica aí Fica aí Não é possível Quieto Ótimo dia Ótimo mês de julho para você Ótimo mês de julho para você Tá bom